Fala aí família top no gás seja bem-vindo galera mais um vídeo que nós fazemos para vocês e vou pedir com muito carinho para você deixar aquele like aí que a reciprocidade que nós temos um com os outros afinal a gente lança um vídeo carinhosamente para vocês e vocês devolvem um like ou seus comentários aí que são muito importantes galera olha só tô aqui passando para comentar o vídeo do Márcio nosso parceiro da peninha alto gás de piedade no Rio de Janeiro né para quem não tem o telefone dele é 2595 6535 eu tô muito tranquilo de indicar o Márcio porque é um profissional que faz um serviço bem feito que preza pela qualidade e acima de tudo pela honestidade além do que um profissional para resolver problemas um profissional para dar assistência um profissional de pós-venda que é tudo que você precisa encontrar num bom convertedor né porque se você pegar um cara que só tá pensando no din din ele vai empurrar um equipamento que foi o que aconteceu na época com esse cliente desse vídeo né na época o cara tava batendo cabeça com kit G2 que venderam como G3 e o cara dando backfire e não saía da oficina então você imagina ainda mais no Rio de Janeiro que as distâncias são longas você tem que se locomover você perde o dia numa oficina né então isso deixa de faturar aí o Márcio falou meu que era uma solução então vamos dar uma solução na época ele tinha um C3 que o Márcio colocou um equipamento top em quinta geração o carro ficou perfeito o cara não precisou mais voltar na oficina e qual foi o resultado além de um serviço bem feito duas coisas primeiro um cliente satisfeito que é o que a gente sempre fala em nossos vídeos que é o resultado e o segundo a economia que o cliente realmente começa até a economia real que é um equipamento que gera economia e que não não fique dando oficina e aí no final do mês você consegue colocar um din-din no bolso com esse din-din no bolso você começa a investir mais na sua casa obviamente né em outras coisas que você pode administrar porque o combustível vai roubando uma parte dos seus ganhos e aí você começa também economizar para trocar de carro né e agora esse cliente aí partiu para uma tracker né tirou o kit top que o Márcio instalou no ar cross e agora faz esse upgrade para o tracker 1.8 né galera esse é o nosso trabalho galera proporcionar uma experiência única com cliente para que ele tenha economia para que ele tenha satisfação para que tenha durabilidade e amanhã ou depois ele possa passar o equipamento de de um carro para o outro tem muito equipamento aí que é sucateado você não consegue passar ele é de um carro para o outro de tão ruim que ele é já dá dor de cabeça no primeiro imagina no segundo então essas coisas que fazem a diferença a gente tá aqui galera não é para vender equipamento mas para fazer um alerta e ajudar vocês que acompanha o nosso canal sabe da seriedade que nós temos desde o primeiro dia que nós lançamos o primeiro vídeo sempre o canal teve a intenção de levar uma informação correta uma informação segura né e esse mês de agosto estou muito feliz que o mês começa a baixar os preços num primeiro momento alguns donos de posta em resistência porque querem aumentar seus lucros e tal mas eu creio que daqui a pouco a concorrência vai diminuindo e aí vai vai acontecendo dos postos aí abaixarem né vale lembrar também galera que a gente está agora nesse mês de agosto iniciando nossa segunda turma do curso de GNV top instalador de GNV se você conhece alguém que queira fazer o curso pede para se inscrever eu vou deixar o link aqui abaixo também e e se você é um convertidor que assiste a gente quer melhorar seu processo quer poder aí quem sabe até ser parceiro nosso top no gás né então faça o curso também que ele também é para você beleza então fala aí março agora vou passar a vez que o março março vai dar o recado dessa traque que está usando equipamento do carro anterior tamo junto não esquece aquele lá e que se inscreva no canal que é muito importante a inscrição fala aí março fala aí família top no gás salve 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 família top no gás fala aí galera galera olha só hoje eu vou fazer um vídeo aqui e eu queria compartilhar com vocês é um momento que eu vinicius veio aqui nos procurar vem aqui nos prestigiar ele na verdade ele tinha um carrinho antes desse aqui uma aircross e aquelas cruz eram 1.6 16 válvulas eu vou deixar aqui debaixo aqui do vídeo aqui um link para você poder acompanhar e entender um pouquinho mais toda essa trajetória então ele ele acabou indo numa convertidora e chegando nessa loja é oferecer um equipamento para ele na época ele queria até instalar um quinta geração não foi isso ele queria estar precisava é ele queria estar um quinta geração e falar que não precisava que o carro funcionava muito bem com segunda geração é aqui eles falam que é terceira mas não é terceira e segunda então o que que aconteceu galera o carro dele começou a estourar lua de injeção acendendo de manhã cedo o carro não pegava não foi isso não pegava com o som alto então o que que acontece fizeram aquela lambança no carro dele então ele veio aqui nos procurar e oferecer um produto bom de qualidade qualidade para ele aonde que muitas das vezes nós mencionamos isso no vídeo falamos sobre tecnologia sobre durabilidade então eu falei com ele ver isso olha só vamos colocar o equipamento bom esse teu carrinho aí e vai resolver esse problema de estouro fizemos lá o aircross dele e o carrinho ficou no talento galera passou-se um tempo aí ele quis dar um conforto melhor para a família dele foi lá e comprou essa track aqui 1.8 galera automática e eu fiz o que eu falei Vinícius vamos fazer o seguinte aproveita aquele equipamento daquele carro lá atrás de lá que nós vamos colocar nesse carro aqui e galera fizemos a primeira instalação carrinho ficou no talento então galera para que não fique só nas minhas palavras eu vou mostrar aqui vou virar a câmera vou mostrar para vocês a instalação e o resultado fizemos o teste de drive como é que ficou o carrinho Vinícius? O carrinho ficou top no gás no avião. Show né? Cheguei aqui vindo um amigo Márcio desolado aqui com tantos problemas do outro carro né? Vim indicado também já por um outro cliente dele que é o Joel. Joel isso aí. Também tem um aircross que até eu falo assim no vídeo fala assim Joel da funerária. Joel falou que o carro dele ficou excelente no gás então foi quando eu cheguei aqui e o Márcio resolveu o problema com esse equipamento aí. A indicação desse Joel é porque o carro do Joel também é um aircross também. Fizemos a instalação no carrinho dele ficou bacana e o Joel viu ele passando esse transtorno todo e falou não rapaz eu tenho um carro igual o seu pode levar lá no Márcio lá da Pini Autogás que eles vão vão trabalhar no teu carro e vão deixar, vão dar aquele talento no carro no teu carro. Foi o que foi feito galera. Então fizemos o trabalho, cliente satisfeito, comprei outro carrinho mais novo. Eu falei com ele cara dá para aproveitar esse equipamento tirar desse carro e passar para esse outro aqui. Fizemos a instalação e ó, show! Trabalhando com gasolina no tanque, não é isso? Gasolina. Gasolina, carro pegando no estalo, desenvolvendo ó, maravilhosamente bem. E agora eu vou parar um pouquinho aqui e vou virar a câmera para mostrar o detalhe da instalação para você que acompanha o canal aí possa estar vendo a instalação. Se você quiser nos prestigiar, pode nos procurar na rua Souza Cerqueira. Número 15, Piedade. Telefone é 021-2595-6535. Peninha Autogás de Piedade. Beleza galera? Então, e você aí que ainda não é inscrito no canal, se você quiser acompanhar o dia a dia na oficina, se inscreve no canal, marque lá em todos os vídeos para que você possa acompanhar o dia a dia. Beleza galera? Bom, vou parar aqui e vou mostrar agora. Você quando ver no link que eu falei do vídeo, você vai ver que o equipamento é o mesmo. Tiramos daquele do Aircross e transferimos para esse carrinho aqui. E ficou top galera. Beleza? Vou parar aqui agora, vou virar a câmera para que você possa acompanhar ele. É isso aí família top no gás. É isso aí galera. Por isso que nós falamos sempre sobre tecnologia, falamos sobre tempo de durabilidade, de programação, um equipamento bom de qualidade, onde ele tem um tempo de vida útil bem longo galera. Isso não tem preço. Olha aí, a central eletrônica bem fixada. Fizemos fixação só para ela. O filtro no local aqui, bem bacana aqui, para não roçar em lugar nenhum, não furar. Fizemos um suporte aqui galera, só para fixar os bicos de atores. Beleza né? Show hein? Olha aí galera. Caixa de fusível liberada, não tem curação nenhuma nela, está vendo? Nós não colocamos nada em cima da caixa de fusível, porque tem uma galera aí que pega a central do gás e coloca aqui em cima, porque é mais fácil né? Então, a gente não faz isso. Fizemos a fixação aí bacana, o bavão de abastecimento. Show né galera? Uma instalação bem feita, bonita, está vendo galera? Então, vou mostrar agora o detalhe da caixa comutadora. É isso aí galera. Olha aí, botamos a caixa comutadora nesse compartimento aqui. Vou mudar ele para a gasolina. Gasolina. Vou voltar de novo para o GNV. Vai comutar, mudou de cor, comutou. E olha, o giro do carro paradinho galera. Não dá para mostrar a caixinha e o painel ao mesmo tempo, mas você vai escutar o som aí. Vou mudar ele para a gasolina, quer ver? Vou apertar, gasolina. Vou voltar para o gás agora. Vai comutar, peraí, comutou. Já está no gás. Você vê que o giro do carro está paradinho galera. No mesmo local. Vou mostrar agora o detalhe da configuração do cilindro. É isso aí galera. Uma Trac LTZ 1.8 galera. Olha o cilindrão aí. Cilindrão de 60 litros, que é o 16 metros. Vê uma instalação limpa, bem feita, bem organizadinho. É isso aí galera. Sempre zelando aí pelo patrimônio dos nossos clientes. Ainda fica aí ó. Espaço bacana aí na mala. Show hein. Beleza galera. É isso aí. Deixe seu like. Obrigado.